Oi pessoal, eu sou o Samuel, educador do CCA de Aliança Bernardo e hoje eu trouxe para vocês uma poesia do Chico Buarque chamada Quando o Carnaval Chegar. Eu vou ler ela agora para vocês. Ela começa assim. Quem me vê parado, sempre distante, garante que eu não sei sambar. Só que eu estou me guardando para quando o Carnaval chegar. Então eu fico só vendo, sabendo, sentindo e escutando. E não posso falar, porque eu estou me guardando para quando o Carnaval chegar. E quem me ofende, humilhando, pisando, pensando que eu vou aturar, estou me guardando para quando o Carnaval chegar. E quem me vê apanhando da vida e duvida que eu vou revidar, calma, eu estou me guardando para quando o Carnaval chegar. Eu vejo a barra do dia surgindo, pedindo para a gente cantar, mas não. Eu estou me guardando para quando o Carnaval chegar. Eu tenho muita alegria, adiada, abafada. Ai, quem dera poder gritar. Mas eu estou me guardando. Me guardando para quando o Carnaval chegar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa coisa é muito bonita. Eu gosto muito dela. Inclusive, ela virou música também. Recomendo vocês escutarem. E, embora esse ano a gente não tenha conseguido celebrar o Carnaval devidamente, na rua, nos bloquinhos e tal, por causa da pandemia, ele continua vivo nos nossos corações, essa tradição maravilhosa, através das músicas, das marchinhas, da poesia, das artes como um todo. E a gente torce para que ano que vem já esteja tudo normal de novo, para a gente poder festejar como a gente é acostumado. E é isso aí. Até o próximo vídeo.